Fala galera, mais um videozinho aí galera, galera aqui nós temos o motor aqui ó, motorzinho completo aí galera, Nissanzinho aí, Nissanzinho Mate, montado todo no lugar, no câmbio ainda aí, certo? Aqui nós temos do Ford New Fiesta, New Fiesta Campo Manual, certo galera? Nós temos aqui da linha Volkswagen, Golzinho G5 aí, temos aqui do Siena Zenfai, motorzinho aí galera ó, temos aqui desse Creta também, só o motor galera, do Creta. Aqui nós temos do, desse motor 3 cilindros, Volkswagen, motorzinho também com o câmbio completo aí, vamos lá, tem lá do, motor do, do, Fiesta Zetec Rocan, Ford, Ford Car, sai aqui o mesmo, Fiesta, Ford Car, motor 1.0, beleza galera? Vamos aqui, motorzinho mais uma trilha aqui ó, do, motor do, Volkswagen, é, CHT, Golzinho Bola, é isso aí galera, vários motorzinho aí, certo? Vários carros aí, tem um outro aqui, G4, motor power também, 1.0, beleza galera? Várias outras peças aí, motores aí, tem um motor, é, Fiat Fire, também, certo? Tem um motor Chevrolet, daqueles mais antigos, do, do, Cadete, é isso aí galera, motor aqui do, Creta 1.6, motor Hyundai, motor aí, motor tá, motor IC tá primeiro, motor, motorzinho mais antigo aqui ó, no Chevrolet.